Oi, gente! As atividades presenciais da UF estão voltando e o Drops PDC também está de volta para te manter atualizado sobre tudo o que rola por aqui. Vem comigo! A gente sabe o quanto os auxílios são importantes para a permanência do estudante na universidade, né? E lá no CERES, os editais para os auxílios alimentação, moradia e transporte foram divulgados. Você tem até amanhã, dia 29 de março, para fazer a sua inscrição. Então, corre no portal de notícias da UF e acesse os editais. Agora, se você é aluno de jornalismo e está em busca de uma oportunidade de bolsa, fica ligado nessa dica. A agência de comunicação da UF está selecionando novos bolsistas de apoio técnico e para se inscrever, é só acessar o portal de notícias da UF e preencher o formulário na inscrição. Já vai aí pensando na sua primeira pauta, hein? Assunto é o que não falta nessa universidade. As atividades dos campi voltaram ao normal ontem, mas à noite ainda não teremos aula por conta do recolhimento das trotas de ônibus a partir das 7 horas da noite. Calma que não é um apocalipse zumbi. Assim que tivermos novidades, eu volto aqui para contar para vocês. Então é isso, gente. Eu espero que fique tudo bem logo, mas enquanto isso, se mantenham seguros e eu encontro vocês na próxima quinta-feira. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho